Oi galerinha do YouTube, aqui é o Edmilson Túlio Ferreira de Paula, conhecido o Tico do Império. Eu vou mostrar pra vocês aqui a ferrovia, Congonhas do Campo, tá aqui as coisas que eu fiz, também os postes pra ferrovia, né, os postes feito papelão, né, feito de retrato. Aí vocês estão vendo o que vai ser da maquete, né, que vai ser futuramente montada aqui no meu quarto, com a Prefeitura Municipal de Congonhas, a TV Diária, a Cova do Daniel e a Câmara Municipal. Dá pra você ver também, né, também vamos ter a Estação Ferroviária de Congonhas. A Estação Ferroviária de Congonhas, aí vai ter o Vagão Chocolate, que futuramente vai ser inaugurado. Aí você tá vendo aí que futuramente vai ser inaugurado pela Ferrovia, né, que é um projeto que vai ser montado aqui. E aqui, só pra você ver, aqui tá umas partes das maquetes de Congonhas, o Sambódromo, o Cristo Derdentor e o Parque de Mangue Seco. Tá tudo montado, né, tá tudo construído. E aqui futuramente, aqui vai ser construída aqui embaixo, aqui no meu quarto, a maquete de Congonhas do Campo. Você pode clicar no canal, você pode mandar, dizer ok, né, manda, faça o favor aí pra clicar no meu canal. Obrigado.